O duplo homicídio foi na tarde da segunda-feira nesta propriedade na comunidade rural de linha Marmelândia entre Realeza e Capitão Leone das Marques, perto da ponte do rio Iguaçu. A filha da aposentada Amélia Có, 72 anos, foi até a casa e encontrou a mãe morta no banheiro. Nos cômodos da casa havia muito sangue e a senhora Amélia estava já sem vida no banheiro da casa. Dentro do banheiro foi encontrado um pedaço de madeira que provavelmente foi utilizado para assassinar a senhora. Mas os policiais já tinham atendido uma ocorrência há algum tempo atrás e sabiam que tinha mais moradores na casa. Os dois filhos da senhora não estavam ali no local, então foram procurar dentro do sítio e acabaram encontrando os dois homens dentro de um galpão. Os dois estavam amarrados, um já estava sem vida e o outro já estava gravemente ferido. Os socorristas foram acionados e encaminharam Dirceu Có ao hospital. Ele segue internado em estado grave. Elcio Có, irmão de Dirceu, já estava morto quando a equipe chegou. O corpo dele foi encaminhado junto com o da mãe ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. A Polícia Civil de Realeza investiga o crime e o sumiço de um casal da mesma família. Eles moravam nessa casa, a cerca de 100 metros do local dos assassinatos. Jaqueline da Ros, 26 anos, e Rafael Cauã Có, de 20, que é neto de Dona Amélia, saíram de casa e não foram mais vistos. De acordo com a mãe de Jaqueline, que conversou com nossa equipe. Ela saiu 1h15 da tarde para trabalhar e não compareceu no trabalho. O Rafael também saiu para trabalhar no mesmo horário que ele levava ela para trabalhar. E também ele não chegou no serviço também. Nós procuramos o delegado de Realeza que está à frente das investigações, mas ele não quis gravar entrevistas. De acordo com a polícia militar, a aposentada havia feito um empréstimo bancário nos últimos dias. A senhora Amélia tinha feito um empréstimo recentemente de 11 mil reais e todos os familiares sabiam. Então, esse dinheiro não foi encontrado na residência e também o neto dela e a namorada dele estão desaparecidos.